Duas horas e vinte minutos e agora vamos falar de economia. Nós estamos na linha com o Sérgio Valle, que é economista da MB Associado. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Você já salvou algum cachorrinho, Sérgio? Eu vi essa história aí, Denise. Em Brasília tá precisando trabalhar um pouco mais, né? Tá faltando notícia relevante, né? Tá faltando assunto em Brasília. O negócio tá difícil, né? Exatamente. Vou falar de assunto sério que o governo tá tentando cuidar, que é baixo crescimento da economia. Na verdade, a desaceleração do ritmo. Hoje saiu o relatório Focus, mostrando aí que o mercado, na média, reduziu a projeção de crescimento deste ano, de expansão do PIB, para 2,7%. Isso já vem acontecendo há bastante tempo e reduziu também a previsão de produção industrial para 3,81%. É um corte importante porque no relatório da semana passada estava em 4,28%. E é apenas um setor que entra nessa apuração aí do relatório Focus. Mas, ao mesmo tempo, se conta com inflação baixa em 3,49% este ano, 4,03% no ano que vem. Sérgio, é essa a realidade que nós temos, né? A economia crescendo, mas nitidamente perdeu o ritmo, né? Olha, Denise, é um pouco isso mesmo, né? A gente estava com um crescimento bastante acelerado desde o segundo semestre do ano passado. A cada mês a gente tinha números melhores do que os meses anteriores. Esse primeiro trimestre, de fato, a gente teve aí alguma leve desaceleração em relação aos trimestres anteriores, especialmente fevereiro e março. A gente teve números aí um pouco piores. A própria produção industrial foi divulgada com números bem fracos no último mês do primeiro trimestre. Então, assim, esse banho de água fria dos dados que vieram nesse começo do ano, é natural o mercado começar a revisar as estimativas e jogar crescimento um pouco para baixo esse ano. Então, assim, está com números ali caminhando para ficar próximo de 3 ou até acima de 3. A gente está com uma coisa hoje que fica mais entre 2,5% e 3% de crescimento esse ano. Ainda assim, mesmo desacelerando o ritmo, é melhor do que o ano passado. Então, assim, o ganho, de fato, está mais lento, mas ele está consistentemente acontecendo ainda. Agora, o mercado, de qualquer modo, conta com uma nova redução da taxa básica de juros, talvez até para estimular mais esse ritmo. Em algum momento, você imagina que possa ter alguma repercussão maior, né, Sérgio? Eu gostaria de ver, na verdade, mais, Denise, do que a própria taxa básica, que já caiu bastante ao longo do último ano e meio, é começar, de fato, a ter um ataque mais explícito em relação ao spread. O governo hoje está atacando o spread de uma forma mais consistente através do cadastro positivo, né, que está no Congresso para ser aprovado em última votação. E se isso acontecer, a gente vai conseguir um início de processo de queda de spread hoje no Brasil. Porque o que a gente viu ao longo, desde o final do ano passado, é que a taxa de juros básica está caindo, mas o spread aumentou quando você pega a média desde o final do ano passado, né. Então, isso também é um desestímulo para consumo. Quando você tem a única política disponível para estimular o crescimento, que é a política monetária, o canal deste crescimento, desse estímulo, que é o spread, ele está obstruído por conta de medidas que ainda não foram aprovadas no Congresso. Então, assim, mais do que a Selic em si, eu gostaria de ver este problema do cadastro positivo sendo definitivamente encerrado, aprovado pelo Congresso, e a gente avançar com isso, que aí, sim, a gente conseguiria ter um impacto muito mais positivo no consumo daqui para frente. É, o custo elevado do crédito acaba inibindo muito o consumo. O consumo reagiu, mas poderia ter reagido muito mais, né, Sérgio? Exato. A gente conseguiu recuperar de uma recessão profunda, mas, assim, todos os canais que a gente poderia ter para destravar esse crescimento não foram destravados completamente. Lembrando sempre, uma coisa que a gente sempre conversou aqui, né, Denise, na saída da crise, a gente estava com os canais principais de saída da recessão paralisados, né, que era uma política fiscal, política monetária, taxa de inflação no final do governo da Dilma estava 12%, o fiscal tinha sido completamente destruído, a gente não tinha políticas disponíveis ali naquele momento. A partir do momento que a inflação foi controlada, a gente conseguiu começar a baixar a taxa de juros, começou a vir um impacto na economia, no crescimento. Precisa dar um passo além, né, esse passo além é atacar definitivamente a questão do spread. A gente conseguiria com isso, pelo menos, aí nos próximos dois anos, o impulso de crescimento no curto prazo, mas definitivamente conseguiria trazer também uma perspectiva melhor de consumo a longo prazo, né. Se a gente conseguir baixar o spread de uma forma mais definitiva, esses impactos vão perdurar durante muito tempo. É, e a gente já tem algumas indicações de que talvez o segundo trimestre também registre essa desaceleração de crescimento. Hoje a Serasa divulgou o índice de atividade do comércio que cresceu bastante em relação ao ano passado, expansão de 7,2%, abril contra abril, só que houve uma queda de 0,1% sobre março e houve uma desaceleração nessa comparação anual. Março contra março tinha mostrado um crescimento de 8,2%, que caiu para 7,3%. Não, isso foi no quadrimestre, 7,2% nessa comparação com o mesmo mês do ano passado. Então, talvez abril acabe nessa mesma linha, não é? É, abril a gente ainda tem que ver porque alguns dados foram no sentido contrário, né, foram melhores. Você pega os dados de vendas de automóveis e de produção de veículos, os números foram muito fortes. A gente teve um crescimento de quase 40% na venda de automóveis abril contra abril do ano passado. Mesmo quando você considera a média de dias úteis, né, que você tem aí esse efeito que às vezes atrapalha muito a avaliação de um mês contra mês do ano anterior, porque tem dias úteis a mais ou a menos, mesmo comparando a média diária, a gente teve um crescimento significativo em abril contra abril do ano passado. Alguns dados da indústria também estão sinalizando recuperação em abril em relação aos meses anteriores de março e fevereiro. Então, eu diria assim, a gente teve surpresas negativas em fevereiro e março, mas me parece que abril a gente vai ter um fôlego aí, vai ter números na média melhores do que a gente estava tendo. Não é a salvação do aparte, a gente não vai conseguir ter nenhum número absurdamente elevado esse ano, mas pelo menos eu acho que a gente consegue entregar com esses resultados que estão saindo, esse crescimento entre 2,5% e 3% esse ano. É, tomara que entre mesmo uma fase melhor, porque mesmo com essa recuperação que é prevista para este ano, que já houve no ano passado, ainda estamos muito longe do pico de crescimento que foi registrado antes da recessão econômica, né? Então, tem um longo caminho pela frente e o desemprego é um dos problemas mais graves, né, Sérgio? Ah, não tenho dúvida, quer dizer, voltar aos patamares que a gente tinha no passado vai demorar muito tempo, né? A gente sempre pega o exemplo de novo do mercado automobilístico, né? As vendas lá no pico em 2013, a gente vendia 3,6 milhões de carros por dia. No piso, no pior momento da crise, a gente chegou um pouco abaixo de 2 milhões. Esse ano vai ficar em torno de 2,5, né? Por mês, né? É no ano, né? Se pegar 2,5 milhões no ano de vendas totais de automóveis e comerciais leves, né? Quando você olha para frente, para atingir aquele pico que a gente teve lá atrás, ainda vai levar uns 3, 4 anos, provavelmente. Então, assim, está muito longe de a gente atingir os níveis que a gente tinha antes da crise. A gente nunca pode esquecer que a crise não foi pequena, foi muito profunda e é normal esse processo de saída ser lento assim também. Sérgio, nós conversamos com o Sérgio Vale, que é economista da MB Associado. Sérgio, muito obrigada. Uma boa tarde. Uma boa tarde.